Ouve as nossas orações Senhor, ouve o clamor do nosso coração Senhor, fala conosco Senhor, queremos te ouvir Deus, Deus, fala Senhor, por tua palavra, sacuda nossa estrutura, mas antes de nos falar, colha cada oração, e as transforma em milagres, em bênçãos, em transformações, por favor Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, não somos dignos de te pedir nada, não merecemos nenhuma gota de orvalho da tua presença, mas queremos ser inundado por uma chuva de graça, não somos merecedores, de que o Senhor nos fale, mas queremos que a tua palavra, ecoe em nossos ouvidos, e traga sobre nós algo novo nessa noite, que o nosso abraço agora, seja o abraço do teu Espírito, e que teu Espírito nos abrace, nos trazendo para perto, e nos fazendo nessa noite, melhores de como entramos no teu lugar, chamado o tempo, no meio da congregação dos justos, tua igreja, assim cremos, no nome de Jesus, agora você vai precisar dar três abraços pelo menos mais uma vez, porque teu abraço é o abraço do Espírito, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, senta aí irmão, senta aí, você crê em oração? quantos creem em oração? diga amém quantos creem que a oração, ela nos aproxima de Deus, e ela produz milagres, diga amém amém se você crê, pode ter certeza, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua oração, em fervente oração, Vem o teu coração, na presença de Deus de amar, mas só pode fluir, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controla, só então, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar, Seu imenso poder, Seu imenso poder, Te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar, só então, há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, se orares porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir, que tua alma se abriu, quando tudo, tudo, deixares no altar, quando tudo, tudo, deixares no altar, quando tudo, perante o Senhor estiver, e ver, e todo o teu ser, Ele controlar, só então, há de ver, que o Senhor tem poder, só então, há de ver, que o Senhor tem poder, por causares no altar, no altar. por favor, peguem a sua Bíblia, Abram na No Evangelho de Mateus Capítulo 3 Tem algo me incomodando Como eu não vou consertar agora Vou tirar Com licença Bota no cantinho Lucas, obrigado Mateus capítulo 3 13 a 17 Depois de você vai para Lucas 4 Estaremos lendo Alguns versículos Mateus 3 13 Obrigado Adelino Então veio Jesus Da Galiléia Tecou João Junto do Jordão Para ser batizado por ele Mas João Opunha-se-lhe Dizendo Eu careço De ser batizado por ti E tu vens a mim Jesus porém Respondendo disse Deixa por agora Porque assim convém Cumprir Toda a justiça Então Ele o permitiu E sendo Jesus Batizado Saiu logo da água E eis que lhes Abriram os céus E viu o Espírito De Deus Descendo Como uma pomba E vindo Sobre ele E eis Que uma voz Do céu Dizia Este é o meu Filho amado Em quem me Compras Por favor Por favor Deixe os barulhinhos Das folhas Ecoarem Nesse ambiente Nessa ambiência E vá para o Evangelho de Lucas Capítulo 4 Esse barulho de folha Mas dá muita raiva No diabo Quando a folhinha Da bíblia Passa para lá Para cá O diabo Fica com muita raiva Vamos lá Lucas 4 Vou ler alguns versículos Foi Marcos Agora sim Lucas 4 E Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado Pelo Espírito Ao deserto Somente esse versículo Nesses primeiros Nessa parte Da tentação Pule por favor Para o versículo 14 4 14 Então Pela virtude Do Espírito Voltou Jesus Para a Galiléia E a sua fama Correu por todas As terras Em derredor Agora Para a gente Fechar a leitura Desta noite Vamos ler Capítulo 4 Ainda Versículo 35 36 E você vai deixar Sua bíblia aberta Para que possamos Depois recorrer Ao texto Diz assim Diz assim O versículo 34 35 Perdão E Jesus Repreendeu Dizendo Cala-te E saiu dele E o demônio Lançou por terra No meio do povo Saiu dele Sem fazer mal E veio Espanto Sobre todos E levaram Uns aos outros E falavam Uns aos outros Dizendo Que palavra Esta Que até Os espíritos Imunos Manda com Autoridade E poder E ele sai Somente Até aí Eu quero Vos falar Nesta noite Sobre o tema Viva O novo Ciclo Em sua vida O tema Já é Sugestivo Para que Você Foi-se embora A bateria A bateria Agora não A glória está cheia No cu Também A bateria Foi embora Mas ela pode voltar O tema É sugestivo E você pode Falar isso Para o seu irmão Irmão Que está Ao seu lado E você vai dizer Exatamente isso Para ele Viva O novo Ciclo De Deus Em sua vida Pode dizer isso Viva O novo Ciclo De Deus Em sua vida Chegou? Obrigado Você está elegante Tem que estar Para quem quer casar Tem que estar Você está orando? Coisa linda Eu tenho certeza Que ela também está orando Viva um novo Ciclo de Deus A sua vida Glória a Deus Eu precisava escolher Alguém para falar Vem o Eric Ele vai jejuar A semana inteira Só porque ele sabe a palavra Meus amados irmãos Eu quero que você Não se engane Sua vida Não é regida A partir De Segundos Minutos Horas Dias Anos Décadas Calma Você já vai entender Nossa vida Não é regida Por um calendário E o nosso calendário É um calendário Gregoriano Não Nós não vivemos De acordo com O cotidiano É impossível Você não ter Uma vida cotidiana Mas a sua vida Não é conduzida Pelo cotidiano Por aquilo que você tem Que você tem que fazer De maneira repetida Todos os dias E muitas vezes São coisas necessárias Que temos que fazer Nossa vida É regida Pelo Senhor E o Senhor Não trabalha Com tempo No sentido De Minutos Hora Segundo Década Não Deus trabalha Com ciclos Nós vivemos Ciclos E o que é Um ciclo Ciclo É um período Claro Que é um período De tempo Mas é um período Em que Nesse tempo Que pode ser Anos Meses Mas nesse tempo O que acontece Nesse período De tempo Nesse ciclo É em função De uma coisa O que? Vontade de Deus O ciclo Quando ele começa E quando ele termina Do seu início Ao seu término Dentro dele Nós vivemos Nós vivemos Situações Impactos Perspectivas Em que tudo Que vamos viver Nesse ciclo Tem um propósito Assim a nossa vida Abre-se um ciclo Fecha-se aquele ciclo Fecha-se aquele ciclo Vem um novo ciclo E assim vamos vivendo Um ciclo pode ser aberto E pode ser fechado E pode ser fechado Quem abre o ciclo É Deus Quem fecha o ciclo É Deus E nesses ciclo E nesses ciclos Deus continua conduzindo Deus continua Regendo Deus continua Operando Deus continua Fazendo Todas as coisas Mas existem Dois ciclos Que são perigosos Na nossa vida Eu creio que você Vai concordar comigo Dois ciclos Perigosos O primeiro deles É o ciclo Viciante Ciclo Viciante É tudo aquilo Que leva uma pessoa A fazer As mesmas coisas E viver As mesmas coisas Sejam Pecaminosas Ou não Coisas Estas Que vai Satisfazer A alma E a vontade Mas não vai ter Nenhum propósito Nenhum benefício Pelo contrário Pode ser Algo ruim Algo danoso Algo que venha Destruir Por exemplo O vício De uma droga A pessoa Vive naquele ciclo E ela não consegue Sair dele Por quê Porque é um ciclo Viciante Ciclos Viciantes São ladrões E assassinos Eles roubam O nosso tempo O tempo De Deus Na nossa vida Eles matam Sonhos Projetos Propósito Cuidado Se você E olha E olha Pessoas Que estão Perto De você Podem Também Paralisarem Por um ciclo Viciante Mas tem outro ciclo Perigoso Na vida De um ser humano Que ciclo é esse? O ciclo Doentinho Esse tipo De ciclo É proveniente De uma vida Relaxada Mal cuidada Ressentida Recalcada Ferida Pode ser No físico No mental No emocional No espiritual O problema De uma vida De ciclos doentinhos É que a mente Afetada A alma afetada O espírito Afetado Uma vida Assim É uma vida Sem controle Uma pessoa Que vive Um ciclo Doentinho Tudo Que ela faz Ela produz Em função Da doença O dinheiro É em função Da doença O tempo É em função Da doença Tudo É em função Das doenças Pessoas Doentias Geralmente São autocomiseráveis Reclamonas Vivem Vitimismo São pessoas Que procuram Sugar As outras Numa tentativa De torná-las Escravas Das suas próprias Doenças Problema do ciclo Doentio Ciclos doentios Causam mortes E sonhos E projetos De Deus Então vamos lá O ciclo Viciante Paralisa E ciclos doentios Matam E ciclos doentios Esse não faz sentido Um ciclo Viciante Paralisa A pessoa Não consegue mais Dar passo Nenhum Na vida Porque o vício Não deixa Um ciclo doentio Mata Porque o final De toda doença Se não for tratada É fazer o que? Provocar Morte Você sabe Que morte Não é apenas Perda da existência Morte É uma separação O fim de um casamento É uma morte Porque se o casamento Foi desfeito É uma morte É uma separação Eu não sei se você Nessa noite Está vivendo Espero que não Um ciclo Viciante Ou um ciclo Doentio Aliás Eu não vim falar Sobre ciclo Viciante E ciclo Doentio Eu só estou dizendo Para você Que esses dois ciclos Eles não podem Paralisar você Eles não podem Matar sonhos E projetos De Deus Na sua vida Sabe por quê? Porque a vida De um discípulo De Jesus De um servo De Deus É viver ciclos Na vida Mas todos os ciclos Que nós vivemos Todos eles São dirigidos Por Deus E tem como propósito Nos fazer Pessoas Realizadas Abençoadas E pessoas Prósperas Para a glória De Deus Que nesta hora Você possa viver A libertação De ciclos Viciantes E de ciclos Doentios Que hoje Seja uma noite Para você se libertar De qualquer ciclo Viciante Ou doentio E que nesta noite Você abra o seu coração Sua alma Abra a sua mente Para que um novo Ciclo de Deus Venha sobre a sua vida Posso ouvir Amém Glória a Deus Esse texto Que nós acabamos De ler Ou esses textos Eles são lindos São maravilhosos O que temos aqui Registrado Por Mateus E por Lucas Por evangelista Mateus E por Lucas Com riqueza Com riqueza De detalhes É o fechamento De um ciclo Na vida Do nosso Senhor E o início De um novo ciclo Então Um ciclo Se fecha E um ciclo Se abre Que ciclo Se fecha O ciclo Que se fecha Na vida Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É o ciclo Rabínico Da menoridade Nenhum evangelista Traz com detalhes Como foi A menoridade De Jesus Lucas talvez Seja aquele Que traga Algo mais Detalhado Para nós De como foi Um pouco Da infância Do Senhor Jesus Sua menoridade O que nós sabemos É que nesse Primeiro ciclo Da vida de Jesus Que termina Aos 30 anos Esse ciclo Foi vivido Debaixo de obediência A lei de Moisés A todas as leis De Moisés Somado a isso Esse ciclo Na vida Do nosso Mestre É vivido Debaixo de obediência Ao seu pai E a sua mãe Da terra A história diz Que José Pai de Jesus Ele morre cedo E cedo Jesus tem que assumir A carpintaria E possivelmente Assumir as responsabilidades Da casa Por ser o filho Mais velho Mas é fato Que Jesus Passou por todos Os processos Da sua menoridade Então Esses textos Esses textos Que nós estamos lendo E acabamos de ler Eles vão dar Termina o primeiro ciclo E vai dar início A um novo ciclo Que ciclo? O ciclo ministerial O cumprimento Da missão A missão De resgatar E salvar O que se havia Perdido Quanto tempo Durou esse ciclo? Aproximadamente Três anos O que temos aqui É o registro É uma transição De um momento Para o outro Eu vou contar agora Eu vou Crer Vou contar Com a sua vida De devoção E com a sua Frequência De estudante Da escola bíblica Dominical Você reparou Que eu não li Todos os textos Porque Essa transição Ela tem Dois capítulos E são muitos versículos Nós não vamos poder Ler os versículos Então vou poder Vou precisar Contar Com seu conhecimento Das escrituras A partir Da sua Devoção E a partir Da sua Presença Em escola bíblica Aqui em outras igrejas Vou precisar disso Para a gente ganhar tempo Porque eu quero Nessa noite Observar com você O que há De tão especial De tão necessário Nessa mudança De ciclo Vivida pelo Nosso Senhor Jesus O que tem a ver Conosco Essa transição De ciclo O que essa Transição De ciclo Tem a nos ensinar São quatro momentos Que estão Sendo De transição Para um segundo ciclo Eu quero contar Com a sua Com o seu conhecimento Para que a gente Possa ser abençoado Nessa noite Pela palavra Do Senhor Então vamos lá Vamos lá A primeira coisa De especial Que tem aqui Nessa transição De ciclo É a submissão Do nosso Senhor A processos A primeira realidade Sublime Maravilhosa Poderosa Nessa transição De ciclo É a submissão Do nosso Senhor A processos De onde Podemos tirar isso Do batismo De Jesus E você leu Comigo Alguns versículos Jesus Jesus Está indo Para a Galiléia Ele está Indo com Propósito Para ser Batizado Por João A pergunta Jordão 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 significa Aquele que desce Jesus Não precisava Descer As águas Do rio Jordão Para ser batizado Por João Mas por que Ele vai Ao rio Jordão Para se Submeter A um batismo O batismo Das águas Sabe por quê? Porque Jesus Nunca pulou Processos Jesus Nunca pulou Etapas Jesus Nunca Burlou Processos Processos Jesus Sempre se Submeteu A processos Como que Jesus Iria Batizar A igreja Dele Os discípulos Dele Com fogo Com espírito Com fogo Se ele não pudesse Ter uma Identificação Com seus discípulos Através do batismo Das águas E aqui Vem a primeira Lição Para nós Nesse processo De mudança De ciclo Talvez você Queira viver Um novo ciclo Na sua vida Talvez você Queira experimentar Um ciclo Novo Na sua vida Mas já parou Para pensar Que para experimentar Um ciclo Novo Na sua vida Você não pode Burlar processos Você não pode Burlar etapas Há algum tempo Tendo o seu nível De obediência Deus pode Deus pode acelerar Processos Na sua vida Mas ele nunca Vai alterar Os processos Jesus não burlou Se é para ser Batizado Diz o texto Que ele se apresenta João E João Questiona Mas para lá Deveria ser o contrário Eu que tinha que vir a ti Para que você pudesse Me batizar Não João Eu vim aqui Para ser batizado Por você Porque eu não pulo Processos Eu não passo Por cima Dos processos Eternos de Deus O Pai Eu quero convidar você Nessa noite A entender O valor da submissão Aos processos De Deus Na tua vida Quais são os processos De Deus Na tua vida Você sabe Você sabe muito bem Quais são os processos Que você precisa Viver na tua vida O nosso problema Não é saber O que Deus quer O nosso problema É se submeter Ao que Deus quer Deu para entender? O nosso problema Não é entender Conhecer O que Deus quer O nosso problema É se submeter Ao que Deus quer Então Passe por cima Nessa noite Da sua vontade Passe por cima Do seu orgulho Se existir Submeta Aos processos De Deus Porque o Senhor Tem um novo ciclo Na tua vida Amém amados Glória a Deus O que há De tão especial De tão necessário Nessa mudança De ciclo Do nosso Senhor Jesus Segundo A realidade De ser provado Para ser aprovado De novo A realidade De ser provado Para ser aprovado O que acontece Depois que Jesus É batizado por João O céu abre E quem fala O pai Reparou nessa palavra Que o pai vai gerar Para o filho A palavra de alegria De satisfação Por quê? Porque o filho Estava se submetendo Ao processo E o filho Estava em direção A um teste Quem é filho Quem é pai E quem é filho Sabe O que eu vou dizer Quando o seu filho Vai passar Por uma prova E você Diz Você É uma bênção Você é inteligente Você vai conseguir Como que o seu filho Vai para a prova? Quando o seu filho Cai Tropeça Por alguma coisa E você levanta O seu filho De chão E você diz assim Você caiu Mas você vai levantar Você vai conseguir Como é que o seu filho Vai levantar? Então quando o céu Abre O pai está dizendo Este é meu filho Amado Em quem Tenho alegria Quem ouve Essa palavra Primeiro João As pessoas Que estavam ali O próprio Jesus E Satanás Jesus vai para o deserto E Lucas vai dizer Que ele vai para o deserto Para ser tentado Pelo diabo Jesus Homem Filho de Deus Vai para o deserto Para ser provado Mas ele vai Com a palavra Do pai E dirigido Pelo espírito Que vem sobre ele Em forma de pomba Para dizer Que o nosso senhor De fato Era um pastor Simples E humilde Como a pomba Ele vai Para o deserto E qual é A primeira palavra Que o diabo Vai gerar No deserto Se tu és O filho De Deus Já reparou isso Irmão Eu sei Por isso que eu falei Que eu conto Com o seu conhecimento Da palavra Reparou que Na tentação Do deserto A primeira coisa Que o diabo Vai lançar Não é As provas E sim A palavra Você é filho de Deus Se tu és O filho de Deus Por que que o diabo Está usando essa palavra Porque ele acabou De ouvir Você é filho mesmo? O que ele falou É verdade? Isso é verdade? Eu quero você Ver você agora Ser provado nisso Tem tanta coisa Aqui na prova De Jesus No deserto Que é sublime Mas eu fico Com apenas duas Para nos abençoar Nessa noite A primeira delas A convicção Do nosso mestre De que Ao passar Por uma prova A sua maior segurança Era a palavra De Deus Quando a gente Passa por uma prova Para ser aprovado Nossa maior segurança É a palavra De Deus Porque a palavra De Deus Todas elas Todas as palavras Que geraram O Senhor Todas elas Permanecem de pé Nenhuma delas Cai Por isso que Quando Jesus Ia responder O diabo Ele está dizendo Dito está Está Escrito Quer viver Um novo ciclo Na sua vida? Tenha convicção Na palavra Vá para a prova Mas não vá Sem a palavra Porque na hora Da sua prova A palavra De Deus Vai sustentar você Amém? A outra Coisa sublime Que é na tentação Do deserto É A presença Do Espírito Reparou? E Lucas vai trazer Com o maior detalhe Isso Jesus vai Para o deserto Na direção Do Espírito E ele sai Do deserto Na direção Do Espírito Ora Se ele Quando entra O Espírito Vai Quando sai O Espírito Está Significa dizer Que no deserto O Espírito Também Estava Como assim Estava Se o texto Não fala Que o Espírito Santo Falou com Jesus Quem disse Que o Espírito Santo Não falou Com Jesus E eu provo Você Que o Espírito Santo Falou Com Jesus Sabe por quê? Porque quem vai Para o deserto É o último Adão O primeiro Adão Antes da queda Deus Deus vinha Deus vinha na virada E falava Ao seu Ao seu Espírito Quem é o segundo Adão? Jesus Ele não está Num jardim Está em um Deserto Para ser Provado Na hora da prova Quem consola? Na hora da dor Quem consola? Vou perguntar de novo Na hora da dor Quem consola? Vou perguntar de novo Na hora da dor Quem consola? Na hora da fraqueza Quem dá a força? Vou perguntar de novo Na hora da fraqueza Quem dá a força? Na hora que falta A direção Quem dá? De novo Na hora que falta A direção Quem dá? Quando as pernas Não tem mais Como ter Forças Para caminhar Quem é a direção? Quando a mente Está fraca Porque não come Ou porque tem que Passar por uma prova Quem toca na mente? Quando se sente Solitário E precisa de um abraço Quem abraça? Então meu irmão Por favor Entenda isso Quando você For para um deserto Para ser provado Para ser aprovado O Espírito Santo Está com você Você Não vai viver Um novo ciclo Na sua vida Sozinho Você vai precisar Da palavra E você vai precisar Do Espírito Santo Aleluia Está tudo aqui Nessa mudança De ciclo Deixa a gente Imaginar um pouquinho Não custa nada Um pouco de imaginação De uma imaginação Lógica Você pode ver Jesus comigo No deserto Quase terminando A prova do deserto Dizendo Minha hora Está chegando Eu vou sair Dessa prova O que me aguarda É o início Da minha missão Eu vou ser aprovado A minha missão Está chegando E quando eu começar A minha missão Eu vou poder Estregar na cara Do inimigo Que o primeiro Adão Pecou Mas eu não pequei Para que os Filhos de Deus Possam ser Salvos Pela minha morte Na cruz Terceira coisa Sublime Maravilhosa Que há nessa Transição de ciclo Na vida do nosso Senhor Jesus É a virtude E o poder do Espírito Para assumir o lugar Um propósito Eu vou precisar ler Com você um pouco mais Lucas 4 Leia comigo Alguns versículos 17 do capítulo 4 Isso aqui é sublime É maravilhoso Lembrando É mudança de Ciclo É uma transi De que? De ciclo Vamos lá 4 17 16 Chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou No dia de sábado Segundo costume Na sinagoga E levantou-se Para ler E foi lidado O livro Do profeta Isaías O qual Abriu o livro E achou O lugar Onde estava Escrito Pausa aí Então Jesus Está entrando Na sinagoga De que forma Que ele está entrando Na sinagoga O versículo 14 Está dizendo Na virtude Do Espírito Ele já saiu Do deserto Saiu Cheio Do espírito Como você vai sair Daqui nessa noite Só três Pessoas falaram Amém Ele sai Do deserto Ele entra Em Nazaré Cheio Do espírito Vai para a sinagoga Na hora Do culto Da sinagoga Ele deixa O seu lugar Assume Uma cadeira Que todo mundo Ficou assustado Quando ele assume A cadeira Pega o livro E abre o livro Na nossa Bíblia Isaías 61 E está escrito assim O Espírito Senhor Está sobre mim Pois me ungiu Para evangelizar Os pobres Enviou-me a curar Os quebrantados De coração A pregoar Liberdade Aos cativos Dar vista Aos cegos E por liberdade Aos que estão oprimidos E anunciar O ano Aceitável Do Senhor Então vamos lá É mudança De que gente Me ajuda aí É mudança De Mudança De ciclo Aqui é uma Transição De Nessa transição De ciclo Ele vai para a sinagoga Em Nazaré Ele toma o lugar Levanta desse lugar Pega o livro Qual o livro Que ele pega? Isaías 61 Ele lê Desculpa Maiara Desculpa Maiara Coloca para mim Faz favor Isaías Perdão Lucas 4 Versículo 19 E 20 Coloca aí Para mim Por favor Já está aí? Você vai fazer o seguinte Você vai ler para mim O versículo 19 Vocês E o 20 Eu vou largar o microfone E você vai ler O versículo 19 E 20 Pode ler Pode ler Está pensando que não foi isso que aconteceu não? E estando fechado o livro Entregou na mão do dirigente Maiara Isaías 61 Para mim Por favor Isaías 61 Para você não precisar abrir Para todo mundo ler agora Coloca Isaías 61 Cadê Isaías 61 Cadê Isaías 61 Isaías 61 Foi? Não? Então vou ler 1 1 e 2 Obrigado Maiara Pode ler Pode ler gente Pode parar Sabe por que Jesus Fecha o livro Porque não era o tempo Dele Anunciar O dia da vingança Do nosso Deus Ele veio Ele veio para inaugurar O ano Aceitável Do Senhor É forte né? Ele fecha o livro E não diz O dia da vingança Do nosso Deus Por que? Porque vai começar Um novo ciclo Em sua vida Que ciclo? O ano Aceitável Do Senhor No poder Do Espírito Jesus Vai assumir A profecia De Isaías E o que ele está Dizendo agora Para os Para os religiosos Da sinagoga Isso aconteceu Aqui agora Nesse momento Inicia-se O ano Aceitável Do Senhor Nesse momento Inicia O tempo Da graça O tempo Da salvação Sabe que tempo É esse? O tempo Em que eu E você Estamos Sabe que tempo É esse? O tempo Em que nós Pregamos O evangelho Da graça O tempo Em que eu E você Precisamos Nos envolver No seu Ano Aceitável Na sua graça Sabe o que Deus Tem para a sua vida? O que Deus Tem para a sua vida É um novo ciclo Você Você Precisa Assumir O seu Lugar Ninguém Naquela Sinagoga Poderia Assumir Essa posição Só Jesus Tem coisas Na sua vida Que ninguém Vai fazer No seu lugar É para você Fazer Tem cadeira No reino De Deus E cadeira Não é posição Não é cargo Tem cadeira No reino De Deus Que é para você Sentar Tem ministério Que é para você Não é para outro Podemos Ter os mesmos Dões Mas Deus Tem propósitos Diferentes Para todos nós Dentro de um propósito Maior E por favor Não vá para o cemitério Levando os seus propósitos Eles não foram feitos Colocados na sua vida Para você levar Para o cemitério É para você deixar Aqui nessa terra Jesus Não deixou O propósito Ir para o céu Com ele Deixou na terra Começa a viver O novo ciclo Na sua vida A partir de hoje Assuma a sua posição Pastor Mas como que eu vou Assumir a posição Está escrito No versículo 14 Na virtude do Espírito Porque não é Na sua força É do Espírito Não é na sua capacidade É do Espírito Não é do seu intelecto É do Espírito Amém? Em último lugar O que há de sublime Nesse momento de transição De ciclo Na vida do nosso Senhor Jesus O impacto O impacto Nas pessoas Pelo tempo De missão Que se inicia Ei, maravilha Meu Deus Quisera eu poder Ter mais tempo Nossa hora já foi Para que pudéssemos Olhar para o texto A partir Do versículo 23 Presta atenção Os religiosos Ficaram assustados Como assim? Mas eu quero ler O versículo 22 Ele vai servir Para a gente Terminar a mensagem Daqui a pouco Olha o que diz O versículo 22 E todos lhe davam Testemunho E se maravilhavam Das palavras De graça Que saíam De sua boca E diziam Não é este O filho de José? Eu não vou ler Conto com a sua devoção Com o seu conhecimento Mas alguns Admiraram Das palavras de Jesus Outros Ficaram com raiva Sabe o que acontece Com Jesus aqui? Ele expulso Da sinagoga Você pode ler comigo O versículo 26 25 Em verdade Em verdade vos digo Que muitas viúvas Existiam em Israel Nos dias de Elias Quando os céus Se cerraram Por três anos E seis meses De sorte Que em toda a terra Houve grande fome E nenhuma delas E nenhuma delas Foi enviado a Elias Senão a Serepta De Sidon A uma mulher viúva E muitos leprosos Haviam em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles Entrando no ciclo Minis Você ainda não pegou Vamos lá de novo Jesus está saindo Do ciclo Da menor idade Está começando O ciclo Ministerial Igual O ciclo O ciclo Ministerial De Jesus Você leu O versículo 18 O Senhor Me Ungiu Para Para que? Pregar Ensinar Curar Ressuscitar Filho De viúva E Purificar Leprosos Você não entendeu Não irmão Eu vou dizer Mais uma vez Por que que Jesus Está citando aqui A viúva de Serepa De Elias E o Namã De Eliseu Para dizer o seguinte Vocês estão me expulsando Da sinagoga Mas não adianta Eu estou Cheio Do Espírito Eu vou sair daqui E vai acontecer O que aconteceu Nos dias de Elias Eu vou Ressuscitar O filho de uma Viúva A viúva De Naim Eu vou Purificar Leprosos Eu vou Dar vista Aos Cegos Eu vou Pregar O ano Aceitável Do Senhor Ninguém Me segura Porque eu estou Cheio do Espírito Eu vou Cumprir A minha Missão Ah irmão Eu gostaria Que você Entendesse Isso De uma Vez Por todas Em sua Vida O tempo Da sua Missão Precisa Acontecer Seu Ministério Precisa Acontecer Seu Ministério Precisa Fluir E por Favor Ministério Tem a ver Com gente Não tem a ver Com coisas Ainda que Coisas Também Abençoam A gente Gente Você precisa Impactar A vida De pessoas Eu vou Para a parte Final Da mensagem Porque o meu Tempo Já foi Embora Pelo relógio Batista Só faltam Dois Minutos Não Temos Como agregar Outras Realidades E verdades Tão Profundas Como Essas De mudança De ciclo Do nosso Senhor Jesus Eu quero Terminar Essa mensagem Extraindo De todo Esse contexto Aqui Que eu tive Pular Muita Coisa Voltando Ao versículo 22 Conseguiu Maiara Não Vai tentar E Ai Se conseguisse A culpa não é dela É minha Olha Para o versículo 22 Irmão Vamos de novo Ao versículo 22 E todos Lhe davam Testemunho E maravilhavam Das palavras De graça Que saiam Da sua boca Dizendo Não este O filho De José Olha aqui Para mim Sabe Que os homens Da sinagoga Estão vendo Conseguiu Mas olha aqui Para mim Se você Conseguisse Me dá Um sinal Olha aqui Para mim Sabe Que os homens Da sinagoga Estão vendo Um menino E muitas Vezes É o que as Pessoas Nos veem Ela nos veem Como meninos Não é esse O filho De José Só que Deus Não nos vê Meninos Deus nos vê Maduros Só que eles Esqueceram Que o menino Que eles estão Vendo Aqui Não era mais Aquele menino Que eles viram Há 18 anos Atrás Assista a cena Por favor Que bom Que vocês Conseguiram Apaga a luz E assista Você já viu Isso aí Mas eu quero Que você Assista mais uma vez O filho De José E depois Vocês foram Para o Egito Eu soube Há bons Rabinos Lá também O Cleófase De sempre Olhe para mim Jesus Bar José Por que os fenícios Cortaram o cabelo De Sansão Perdoe-me Rabino Mas não foram os fenícios Foram os filisteus E cortaram Para deixá-lo fraco Onde está Eliseu Que foi levado Pela carruagem Na verdade Ele é já quem foi levado Elias está com o senhor Quem reside no jardim Do Éden Ninguém Não há ninguém No Éden Não há ninguém No Éden Escrevendo isto E todos os feitos Deste mundo Aqui Dizem que é Enoque Mas o Éden Ficará vazio Até o senhor Dizer que o mundo inteiro Será o Éden Por que o senhor Quebrou a promessa Com o rei Davi O senhor Não quebra promessas O trono está lá Onde está o rei Ele virá E a casa dele Será eterna Um carpinteiro Construirá Sim Sempre é um carpinteiro O próprio senhor Costuma ser um carpinteiro Às vezes Como pode o senhor Ser carpinteiro Me diga Não foi o próprio senhor Que disse a Noé Como construir a arca Que tipo de madeira usar E também como usar o piche E não foi o senhor Que concedeu a visão Do novo templo Ao profeta Ezequiel Com as dimensões Das galerias Portões E o altar Sim Foi ele E quando o senhor Fez o mundo A sabedoria Não estava lá Como mestre artesão Se sabedoria Não é o senhor O que é sabedoria E quando o ciro O persa Decretou que poderíamos Retornar à terra sagrada Os carpinteiros Vieram para a casa Construir o templo Como o senhor Disse que seria E como É um bom menino Gostei desse garoto Escola Amanhã de manhã Olha aqui pra mim Dezoito anos depois Quem aparece na sinagoga E eles olham pra esse menino E dizem Para lá Esse aí não é o filho de José? Não é ele o filho de José? Não é aquele que falou Com tanta sabedoria Há dezoito anos atrás É ele Só que agora Ele não veio Pra simplesmente Falar em sabedoria Ele veio com a própria sabedoria Ele não veio pra falar Das profecias Ele era a própria profecia Há dezoito anos atrás Ele falou Do plano eterno Do pai Agora ele está dizendo Eu sou o próprio eterno Plano eterno do pai Em pessoa Pastor O que o senhor quer dizer com isso? Presta atenção Quando falaram assim Não é esse o filho de José? Estão dizendo Como pode? O menino Que há dezoito anos Estava atrás Não é ele É o mesmo Tentaram colocar O passado Ou seja O tempo em que Jesus Estava vivendo O seu primeiro Comigo aqui igreja O seu primeiro Ciclo Ciclo Só que agora Jesus estava mudando De ciclo Não era mais O menino Era Um homem De maior idade Aos 30 anos Que estava Começando O seu ministério Que viveu Um ciclo Poderoso Na galiléia Na pereia Na judéia E fechou Um ciclo Quando foi Assunto aos céus Em glória Porque ele fechou O ciclo Aqui eu termino A minha mensagem Porque alguém Precisava Dar início A um novo ciclo E quem é Esse alguém? Você 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 Que ciclo? O ciclo De você Fazendo A obra Que ele começou Interessante Que aquilo Que ele fez Nós faríamos Três disseram Nós faríamos Maiores Ei Até quando Você Vai continuar Menino? E não há problema Em ser menino Mas sabe O que Paulo Fala? Quando eu era Menino Eu brincava Com o menino Eu corria Com o menino Mas agora Deixei De fazer As coisas De Menino Quando eu era Garoto De sete anos Davi Eu sonhava Com o carretel De linha Minha dez Baleba Dá uns quatro Lançamentos Com os quatro gols Eu não fazia gol Mas gostava De dar lançamento Davi sabe disso Só que a gente Cresce Eu sonho Com almas Eu sonho Com uma igreja Com intimidade Com Deus Com pai Eu sonho Com crente Cheio do Espírito Discipulando Eu sonho Com uma igreja Relevante Poderosa Influente É isso que eu sonho Porque eu não sou mais Eu estou vivendo Um ciclo de Deus Ei Quer viver um novo ciclo Na sua vida Irmão E pode ter certeza Que se você quiser Viver um novo ciclo Na tua vida Não vai faltar Para você Presença de Deus E recursos Está na hora De você deixar De ser menino Está na hora De você deixar A sua menor idade E viver A sua maior idade E viver A vontade Soberana De Deus Mas o que eu preciso Irmão O que você Precisou Para ser salvo Vamos lá Termino aqui Prometo O que você Precisou Para ser salvo Crer em Jesus E se Entregar A Ele De novo O que você Precisou Para ser salvo Crer em Jesus E se entregar A Ele O que você Precisa Para viver Um novo ciclo Você não Precisa De outra coisa E se não A mesma coisa Permita-me A irredundância Se entregar Porque a entrega Faz parte Da vida De um discípulo E você Não vai viver Um novo ciclo Se você Não se entregar Tudo que você Precisa Nessa noite É de uma entrega É dizer Senhor Eu saio Desse ciclo Hoje E entra Um novo ciclo Do Senhor Na minha vida Hoje Abaixa tua cabeça Feche seus olhos Devido ao tempo Eu vou ser Muito rápido Talvez Haja alguém Aqui nessa noite Que precisa Viver um novo ciclo De vida E quando eu falo Novo ciclo de vida É uma vida Diferente mesmo Talvez você Queira deixar Um ciclo De vida De pecado E passar A viver Um ciclo De vida Na presença De Deus Salvo Talvez Esteja falando Alguém aqui Que não tem Jesus Como Senhor E Salvador Na sua vida Está na hora De você Viver um novo Ciclo de vida Mas para isso Você precisa Se entregar E se você Quiser Se entregar Ao Jesus Basta você Crer Em seu coração E orar Se entregando A Ele Dizendo para Ele Jesus Eu quero Me entregar A Ti Nesta noite Quero viver Um novo tempo Em minha vida Um novo ciclo Em minha vida Quero viver Salvo pelo Senhor Se há alguém Que quer Entregar A sua vida Para Jesus Enquanto a nossa Cabeça Está baixa Os nossos olhos Estão fechados Se você Quer entregar A sua vida A Jesus Levantem Suas mãos Eu quero Orar Por você Tem alguém Que quer Entregar A sua vida Para Jesus E dizer Eu quero Viver Hoje Pastor Um novo ciclo Na minha vida Eu quero Ser uma nova Criatura Uma nova Pessoa Tem alguém Se não tem Ninguém Eu quero Crer que Todo mundo Aqui é salvo Então é pra você Que é salvo Se você Quer viver Um novo ciclo Na sua vida Irmão De coração Não é pra poder Agradar ninguém Que vai te ver Não Eu não posso Chamar você Que é a frente Que o tempo Não me permite mais Mas se você Quer viver Um novo ciclo De Deus Na tua vida Fica em pé Levante Levante as suas mãos Senhor Eu entrego A vida Dos teus Filhos Nas tuas mãos Quero crer Que eles entenderam A palavra Do Senhor Quero crer Que eles entenderam A profecia Do Senhor E quero crer Que a vida De menino De menina Termina hoje Quero crer Que muitos Que estão aqui Em tua casa Viverão Um novo ciclo De vida Aqueles que estão aqui Levantando as suas mãos Pai De coração Sincero Quebrantado Verdadeiro Eu oro Para que a virtude Do Espírito Visite os teus Filhos Nessa noite Obrigado Pelos processos Obrigado Obrigado Pelo tempo Da prova Obrigado Pela presença E pelo investimento Do teu Espírito Obrigado Pela posição Que o Senhor Tem para os teus Filhos Que ninguém Ocupou Leva os teus Filhos Para os lugares Onde o Senhor Quer que eles estejam Agora Senhor Eu oro Pai Para que O impacto Do teu Espírito Seja vivido Pelos teus Filhos Na vida De pessoas Em casa No trabalho Na escola Nas ruas No bairro Em todos os lugares Que o teu Espírito Que nos encheu Flua em nós Nos dê o teu poder Para na virtude Do teu Espírito Viver a plenitude Do ano aceitável Do Senhor Eu oro Por esta igreja Por todos nós Para que um novo ciclo Seja vivido Por nós Nesse tempo No nome santo Poderoso De Jesus Amém E amém Deus te abençoe